Mais um vídeo aqui, nós colocamos agora uma ferramenta nova no fórum, que é o curtir. Você vai curtir o... nós temos o, por exemplo, aqui no fórum Marim, se você abrir um tópico, vamos lá ver aqui o tópico de fazenda de coral que o Léo postou. Se você curtir aqui, vai sair na sua página do Facebook. Vamos aqui escrever, ótimo, tópico, publicar, vai sair na sua página do Facebook. Se você usar aqui no canto, eu tenho mais ferramentas aqui de moderação do que vocês. Tem esse também o símbolo aqui do positivo, que é para você poder qualificar o tópico do seu colega, qualificar uma mensagem. O cara fez uma resposta muito elaborada, muito legal. Você gostou? Qualifique. Isso é legal. Você vai criando um sistema legal no fórum. Você está reconhecendo o esforço do seu colega. Então, está aqui. Essa mensagem já foi, ó. Aqui no meu caso, aparece já as pessoas que já qualificaram essa mensagem. Que gostaram. Está vendo? Eu vou clicar aqui também, que eu vou curtir também esse tópico dele, que eu gostei. Curtiu, que já volta direto na mensagem. Está aqui. É um sistema legal. Já está liberado em parte dos fóruns. Nós estamos em fase de teste ainda. Vendo como funciona. Para poder continuar usando. Aqui você tem, ó. Lista top. Que são os tópicos que foram mais receberam e curtir. Esse tópico do Mauro Becker, que foi uma doação que ele colocou no classificado. Eu achei uma ótima atitude dele, por isso eu curti. Então, está aqui, ó. Ele já fez toda a doação. Já está até encerrado o tópico, inclusive. Mas teve oito pessoas que colocaram, que colocaram, que qualificaram bem o tópico. Aí o segundo, exatamente o tópico do Léo, sobre a Fazenda de Corais. Depois, aqui foi um tema, essa daqui não conta, porque era um teste que a gente estava fazendo. Depois, vem o tópico da velha história do Samp Traseiro, também um tópico que foi feito. Essa daqui teve duas qualificações. Ok? É mais uma ótima ferramenta que vai ajudar bastante o fórum. Faça uso dela. Divirta-se. 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 Obrigado.